Olá, você que está programando e sonhando com a colocação de prótese mamária e que eu tenho certeza que vem uma dúvida na sua cabeça. Qual o melhor volume para o meu caso? Essa pergunta eu recebo de todos os pacientes que vêm até a mim pensando na colocação de um implante mamário. E é uma pergunta muito pertinente, né? O tamanho, o volume do implante, ele está diretamente relacionado com o resultado, com a estética. Se vai ficar bonito ou não para o seu corpo. Então, essa é uma das primeiras perguntas que os pacientes fazem para mim. E como escolher este volume? Eu sempre falo que o primeiro passo é você desvencilhar as imagens que você vê através das mídias sociais. Você sabe que hoje até no TikTok tem brincadeiras, TikTok, Instagram, tem brincadeiras de vídeos falando o tamanho da prótese que a paciente colocou, a projeção, o formato, qual o plano de colocação desse implante, né? Isso vocês recebem essas informações, mas acabam ficando muito perdidas em relação a tanta informação. Mas o volume é um ponto crucial que está diretamente relacionado à estética e ao seu resultado. Hoje, eu sempre falo na consulta que é muito importante as medidas do seu tórax e de alguns parâmetros para a escolha desse implante, dessa prótese. Então, é muito importante a dimensão de toda a base do seu tórax na topografia das areolas. Então, se a gente tira uma linha na topografia da areola, a gente mede a dimensão desse tórax tanto na topografia da areola quanto na região do sulco mamário. Isso vai nos dar uma dimensão do platô, ou seja, de onde a prótese vai estar implantada e colocada. Tão importante quanto o tamanho do seu tórax é o tamanho da base da mama. A base da mama que realmente vai ser o local onde a prótese vai estar colocada. Então, quando você olha uma prótese, por exemplo, redonda, você vê que ela tem um topo, que é a projeção, mas ela tem uma base. Essa base tem que ser compatível com a base da sua mama. Mas por que ela tem que ser compatível? Flávio, o meu desejo é de ter uma mama maior, com mais volume, mais marcada. Eu não quero ter uma mama tão natural. Não tem problema. Essas medidas, a gente coloca numa tabela, de acordo com a empresa, com a escolha da empresa que nós vamos utilizar essa prótese. E essa tabela nos mostra algumas dimensões. Você pode ter uma mama com um volume mais aumentado, se é um desejo seu, mas a base dessa prótese tem que coincidir com a base da metade do seu tórax. Porque senão você vai acabar tendo uma prótese lateralizada ou muito medializada. É importante entender que, por mais que essa mama fique junta, as mamas não são coladas. Uma mama colada na outra, que existe em alguns pacientes que tem, é uma simmachia. Nem sempre esse desejo é frequente e nem sempre é tão estético. Muitas mulheres com simmachia nos procuram para operar para tentar afastar um pouco as mamas. Principalmente quando vocês utilizam um sutiã, um biquíni, na hora que aperta e sustenta a mama, acaba que por si só já aproxima um pouco na linha média. Mas vamos lembrar que na anatomia, o desenho do tórax da mulher com a implantação das mamas, independente da cirurgia ou não, existe um pequeno afastamento na linha média entre as mamas. Ou seja, é um desenho natural, é um desenho feminino, isso é um traço feminino, que nós não podemos mudar. Da mesma maneira, quando a mama lateraliza e ela passa da lateral do tórax, qual que é a lateral do tórax? Linha axilar anterior. A linha axilar anterior, que é a primeira linha para começar a parte lateral do tórax, ela é fundamental a gente respeitar esse parâmetro. Porque senão, se a prótese fica muito lateralizada, dependendo do volume desse implante, você vai ter uma sensação de uma mama gorda. Vai acabar dando, passando uma sensação de que você está com sobrepeso e uma mama muito cheia, muito horizontal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? A gente consegue aumentar essa mama, mas respeitando alguns parâmetros. E também aproveitando essa questão do volume e destes parâmetros, quando a gente joga numa tabela, a tabela consegue nos mostrar o menor implante que pode ser colocado para o seu tórax, para a sua base de mama, para as dimensões do seu biotipo e o máximo de volume. Normalmente, dá uma possibilidade de 4 a 5 implantes. Com isso, facilita muito na nossa escolha de respeitar o seu desejo. Doutor, eu quero uma mama mais para menor, eu quero uma mama natural. Nós vamos buscar dentro dessas escolhas o volume menor. Não, doutor, eu quero uma mama proporcional, que passe uma mensagem visual de tamanho, de volume, de desenho do colo, mas eu não quero nada exagerado. A gente pega na linha média a escolha desses pacientes. Ou, se você tem um desejo, não, doutor, eu quero que marque mais, eu quero destacar a minha mama, eu quero que o colo seja mais marcado, eu quero chamar mais atenção, eu quero uma mama de mais destaque. Eu sempre posiciono que esse desejo é de vocês, não sou eu que tenho que definir isso. Eu sempre escuto a sua escolha, o seu desejo, o seu sonho, para tentar, na cirurgia, atingir a sua expectativa. Não adianta eu colocar um implante baseado nos meus princípios, no meu desejo, no que eu acho bonito. Óbvio que, tecnicamente falando, como cirurgião, com toda a minha experiência, eu tenho que posicionar para vocês alguns detalhes. Prótese muito grande, com volume muito aumentado, obviamente que vai ter uma queda mais precoce da pele, porque é um peso maior. Próteses com muito volume, se não respeitar os parâmetros, pode passar uma sensação de uma mama mais volumosa, uma mama mais gordinha, vamos dizer assim, entre aspas, ou uma sensação até de um sobrepeso, por exemplo, para uma mulher magra. Então, alguns parâmetros eu passo e oriento, mas o desejo do volume é de vocês. Vocês é quem escolhe esse volume. Eu só estou para fazer a intermediação e explicar para o seu caso o que serve. Então, hoje, é muito mais do que um chutômetro. Antigamente, é muito na experiência do cirurgião. Você chegava, passava o seu desejo, ele olhava o seu caso e falava, vamos colocar esse volume ou esse volume. Eu, Flávio, particularmente, eu gosto de trabalhar com medidas. Eu acho que é um resultado muito mais concreto, atinge muito mais a expectativa de vocês e essa mensagem que vocês passam para nós. E, além disso, dentro dessa escolha de volume, para atingir essa expectativa, o que eu faço? A partir do momento que nós determinamos os volumes possíveis para o seu caso, na tabela, nas medidas, eu vou selecionar três pares. E aí, a empresa envia para o centro cirúrgico estes três pares, o que permite, na hora da cirurgia, antes de colocar o implante definitivo, a gente colocar um molde. Esse molde é uma imitação da prótese verdadeira, ele está estéreo, que a gente coloca, por exemplo, uma prótese numa mama, 250 de volume, na outra 280. E aí eu vou observando que foi mais bonito. Ou eu coloco uma 330 numa mama, 280 na outra. E vou testando esses moldes e vou vendo o que fica mais bonito para o seu caso, obviamente, diante de toda a conversa que nós tivemos no pré-operatório e no seu planejamento cirúrgico. Então, hoje, a questão do volume é muito mais palpável e concreto, atingir a expectativa de vocês, através da utilização das medidas, respeitando estes parâmetros. Fica aqui mais uma dica. Eu sou o Dr. Flávio Rezende. Envie seu comentário. Se inscreva no nosso canal Clínica VR. E mande seu comentário, as suas dúvidas, que eu vou responder com o maior carinho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.